Hoje vamos fazer um conceito de abordagem, isto é, faltam dois meninos que agora vão pegar o nosso, aliás três, a nossa turma é sete meninos, as pessoas vão pegar o meu dia, mas temos os nossos quatro meninos que vão representar a nossa turma. Nós, no máximo, trabalhamos com crianças, porque trabalhamos também com os pais. Os pais aqui também estão, também são alunos. Vocês vão observar um conceito de pedagógrafo, no fundo, é um resumo daquilo que nós fazemos, uma aula, é lógico que não vamos dar uma aula e eles vão fazer um conceito, mas muito direcionado ao que trabalhámos durante, ao longo de 45 minutos. Vamos fazer um milímetro e isso tudo em 30 minutos durante a aula do arquivo. Então vamos fazer a nossa cantoração. Com música a brincar com o que nós escolhemos, aprendemos música de uma forma muito divertida. E, como vocês veem ali, no ecrã, temos a nossa clave de sol. Muito barriguosa, não sei o que será. E temos uma piscina. E temos uma piscina. É a piscina musical. Tem quantas cordas? Alguém me quer ajudar? Cinco. Começamos a contar com cinco cordas. Começamos sempre de baixo para cima. Uma, duas, três, quatro, cinco cordas. E então a clave de sol está sempre a olhar, sempre virada para a palta, que é a piscina musical. Está sempre atento a quem é que quer andar por lá a nadar. Depois os meninos vão nadar. Acontece que hoje alguns meninos vão para a piscina. E acontece que alguns meninos e um deles é o dó. E então o dó vai para a piscina e vai chegar perto da piscina. E vai chegar perto de um lado do sol. Apareceu lá um menino dó. E estava no lado do sol. E ia aprender a nadar. Só que o lado do sol, o simular, com certeza que toda a gente tem direito a aprender a nadar. Só que tens um problema. O problema do menino dó. Usava chapéu de falha. Há alguém que pode entrar na piscina com o chapéu de cara? Não. Não. Desfaz. 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 Não. 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 Porquê? Porque o lado do sol não deixou o menino entrar na piscina. Porquê? Porque o velho era muito feimoso. Era ou não? Se um ele se ia ter virado por hoje, eu não podia. Não. Não. Pois, porque era feimoso. Pois é. Há aqui algum menino de feimoso. Pai. Já ficou. Já ficou. Então vamos começar a ouvir a voz do Cope. Amém. 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 Este foi o nosso amigo Dó que não entrou porque tinha o chá que era feito. Temos o nosso amigo Ré. Ré. Então se olharmos para cima, o menino Ré era muito tímido. Ele ficou ali e se tornou sólido de aprender a mudar. Só que eu tenho medo da água. O máximo que eu posso fazer é mudar o pezinho. Porque eu tenho mesmo muito medo. E agora do lado do sol, não entres na água se não sabes mudar. Então ele ficou ali para olhar para o lado do sol cheio de medo. E só mudou um pezinho com medo de ser jogado. Então vamos ao rio. Andamos no rio. Amém. 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 Os pezinhos vai mudar Muito bem, um menino rei que era tão tímido. Estou aqui ao meninos tímidos, muito imperponentes. Sim? Não. Principalmente estes aqui. Conservados imperponentes. Acontece que o menino dói, o menino rei tinha um amigo e, de vez em quando, armava-se em espécie. E foi para o ginásio. Cheio de músculo. Ah, eu sei nadar. Eu sou o maior. Então, eu trouxe a vestida. A vitrela. A vestida era um bocadinho profunda. Entendeu-se a primeira corda. Então, está ali o menino? Mi. Mi é aquele que está ali, que está mesmo, mesmo, mesmo na primeira corda. Porquê? Porque ele jogava que sabia nadar, mas... Então, ele ficou ali, preso à primeira corda. Parece a Mara de Valentão. Lá ficou preso à primeira corda. Então, vamos ouvir a voz do... Mi. Música Amém. 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 Quais são filhos? Filhos, com netos... Filhos, com netos é um bocado difícil, não? É que eu lhe estranho num guião, mas vou não olhar com o guião, pronto. Ok, então, esta música, este jogo chama-se Dália. E o Dália, a Dália, eles já estão preparados. A Dália tem um jogo que de vez em quando brinca, porque vocês olham uns para os outros e vão fazer isto. Joelho, palmas, mão direita, mão direita na mão direita. Eu estou em espelho, se repararem eu posso ao contrário, não é? Não em espelho. Joelho, viram-nos para os outros, vá lá. Hoje eu tenho também de brincar. Musical brincar, lembrou-se do meu início? Então pronto. Joelho, palmas, mão direita, palmas. Joelho, palmas, mão esquerda. Palmas, joelho, palmas, mão direita. Palmas, joelho, palma, superiça. Portanto, duas palmas no final, duas palmas, duas mãos desculpem. Ok? Outra vez. Joelho, palmas, mão direita. Palmas, junto. Joelho, palmas, mão esquerda. Palma de joelho, palma de mão direita Palma de joelho, palma de mão esquerda Duas palmas, mãos Fácil! Então, como é que é essa coordenação? Depois de dizer que a música é fácil, não é? Ah, isto para criança é muito fácil E depois as outras são aquelas que não percebem Ah, isto faz muito bem a cabeça Fazer isto em casa, uma chupada Olha lá, só mais uma vez Agora vamos ficar com música, está bem? Agora não também estou com música Fazemos uma vez mais lento Que é para os nossos convidados Vocês ainda não fazem, então já fazem muito Agora é só para os convidados Olha, vamos fazer isso de conta Agora, mais um bocadinho, um bocadinho E depois, com eles Um bocadinho, um bocadinho Um bocadinho, um bocadinho Ok? Três e... Ok? Só uma palavra Só brincamos, ok? Agora vamos fazer as semínimas E eles perguntam o que é que são semínimas Mas não é? Ah, isso faz Um, deixa eu fazer Um, dois, três e... Então, ok? Mais rápido Isto são as semínimas Um, dois, três e... Ok, muito bem Agora vamos Todos os meninos Isso É espetacular Agora vamos ouvir primeiro O instrumental E agora Todos juntos Ok? Primeiro o instrumental Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau 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 Muito bem Parabéns O público está de parabéns Uma salva de palmas Este palma Isto foi uma brincadeira Que nós fazemos em todos os nossos A ver... Fazemos um bocadinho de aritmo também De coordenação Que faz bem Principalmente aos pais Que estão no fim Às vezes Há mais dificuldade nos pais Do que nas crianças Elas já estão mais A focar Entretanto Não Na tristeza aparece um plano Todo jeitoso A brilhado Todo convencido Todo convencido E... Será que ele sabia nadar? Sim Não sei Nós já aprendemos o Dó Não sei O Ré O Mi E agora quem é que vem? O Fá Será que quase sabe nadar? Sim Ok Precisa de cordas? Não Não Então ele está Aqui está Super Bem Espetacular Ele está à vontade E sabe nadar brilha Ele está tudo com o vencido Então Vamos ouvir a voz do Fá Um... 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 Então... É... Um... É... É... Um... Um... É brilhar, é brilhar, vai na dor Corre milenio, a milenio, a milenio é bom Corre milenio, a milenio é bom Corre milenio, a milenio é bom O nosso fraco está ali, só que ele não é, já repararam-me, ele está ali na primeira pista, sabe porquê? Porque ele é muito bonito comigo, e ele está com medo comigo, se há a mim espertinho E deixa a corda e pronto, se afoga mais Então ele está ali pertinho bonito, sempre na primeira pista, à espera que ele venha Agora, olhem para a clave de sol Ela está com barriguinha curtinha O que é que tem a clave de sol? Será que está a gravinha? Não tem, não tem bebê Será que tem um bebê? Não sei Ela está lá, não é? Está a tomar conta da Cristina Mas não sei se ela não sei Está mesmo Este bebê vai nascer no dia 6 de julho É hoje É hoje Então, ele vai nascer Então, 1, 2, 3 e... Nasceu o único sol, já viram? A barriga, ó E o sol onde é que ele está? Em que corda está o sol? Na segunda Está na mesma corda Está a barriguinha da... Mãe Já viram, não é? A clave de sol está na segunda corda Só se repararem o menino pequenino Que é o menino sol Está na segunda corda Então, nós temos o sol e dó Nós somos chateados O rei, muito tímido O mi, armado e valentão Mas não sabia nadar O fato de que está ali tudo à vontade E o menino sol, que está preso à corda É claro que tudo é pequenininho Mas já está à vontade de uma água Porque já... Ele nasceu dentro da água, praticamente Daí aqueles partos que agora se fazem dentro de água Pronto, foi mais ou menos isso O que aconteceu com o menino sol Ele fez o parto... É claro, o sol fez o parto de baixo da água E nasceu ali o menino sol Por isso... Um, dois, três, dois E... O que é que nós vamos fazer Para determinar a nossa alma E o nosso conceito da gosta Vamos cantar uma canção A um menino sol Porquê? Porque o menino sol e pequenino Não é? E vai... Gosta muito de... De dormir Então nós vamos ter Uma canção de embalar Que se chama... Giração Para... Para isso... Nós também vamos precisar dos... Saber... Bom... Lá está... Precisamos dos nossos convidados Nós vamos usar algumas palavras Em linguagem gestual Não toda... Não toda a música Porque eu também não sei, não é? Eu andei a pesquisar Mas... Achei por bem Que esta música também Que fosse feita Em algum lugar Em algum gesto Para a linguagem gestual Então... Eles já sabem Que... O pôr do sol Isto é o sol E o pôr do sol É... Ou não? Quem souber a linguagem gestual Estas vão há vontade De me ensinar Vim para o sol E... Vai pôr Vai-se pôr o sol Depois damos sorriso Sorriso é um sorriso normal Damos sorriso não A noite A noite é assim Ok? E quando cantarmos E... O dia Vai mudar O dia A noite O dia O pôr do sol O sorriso E... Que mais gestos É que nós temos Mais ou menos... Ah... Eu adormecer É normal nós fazermos isto Para adormecer E... Mais ou menos isso E mais... Praticamente mais E pronto Esses são alguns gestos Do Giração Vamos preparados Para terminar a nossa canção Cantando a música Ao sol Cinco vezes Vamos lá E... Vocês também vão fazer contas hoje Está bem? Está bem? Estão A mensagem A mensagem É que nós temos A mensagem Amados A mensagem Porque o sol oferece-se o rio. Pois fica-te a certeza que a noite estava a vir. Ora, oh girassol, diz adeus ao sol, subito também. A noite é bem bonita e o girassol de vida. Chega a noite e o luar, chega a hora de descansar. Tomem-se o selo que o dia já vai voltar. Se um girassol, ao fornoção, vem esse sorriso. Pois fica-te a certeza que a noite estava a vir. Aplausos. Aplausos.